A partir de amanhã, as multas para vários casos de infrações vão aumentar. O objetivo é incentivar os motoristas a dirigirem de forma mais prudente. Quem tem os detalhes é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, muito boa noite a você e a todos, Aline. Essas punições mais rígidas vão ser aplicadas àqueles motoristas que foram flagrados disputando corridas nos chamados rachas ou pegas e também aqueles que fizerem ultrapassagens irregulares. Quem vai explicar para a gente as novas regras é Pâmela Vieira, da Polícia Rodoviária Federal. Bem, por que se decidiu tornar mais rígidas as punições para esses dois tipos de infrações? Boa noite. Boa noite a todos. A Polícia Rodoviária Federal sugeriu essa modificação junto ao CONTRAN com base em algumas estatísticas de acidentes de trânsito. Nós notamos que 4% dos acidentes de trânsito são do tipo corisão frontal, que são decorrências de ultrapassagens indevidas. Aí esse número pode até parecer pequeno, só que esses 4% de acidentes representam mais de 30% das mortes em acidentes de trânsito. Aqui nas vias do Distrito Federal chega um número de 38%. Ou seja, foi verificado que esse tipo de acidente tem um índice de letalidade muito alto. E para diminuir a quantidade de mortes nos acidentes de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal colocou essa sugestão. E essas punições mais rígidas, elas ajudam a diminuir o número de infrações e, consequentemente, o número de acidentes? Nós entendemos que sim. O Código de Trânsito é de 97, de lá para cá não houve alteração na maioria das multas. E nós entendemos que assim que as pessoas entendam que a punição é grave, que vai doer no bolso, elas vão mudar a sua postura, é o que nós esperamos. A mudança de postura leva em consideração a educação no trânsito, a repressão e a mudança de engenharia também. Vamos ver então como é que isso vai pesar no bolso das pessoas. Vamos conferir como é que vão ficar os novos valores dessas multas. A multa para quem ultrapassar em locais proibidos, como pontes, curvas ou em faixa contínua, vai passar de R$ 191 para R$ 957. Para ultrapassagens pelo acostamento, vai passar de R$ 127 para R$ 957. Já a multa para quem forçar ultrapassagem perigosa vai de R$ 191 para R$ 1.915. Quem disputar os chamados rachas ou pegas, em vez de pagar R$ 574, passa a desembolsar R$ 1.915. Além dessas punições mais rígidas, quais são as outras ações para tornar o trânsito mais seguro? Como eu falei, a questão da educação, da repressão e da engenharia de trânsito, é importante que as pessoas entendam que o trânsito é uma responsabilidade de todos. Então, nós esperamos que a postura dos condutores se modifique. Nós temos aí um número alarmante, mais de 100 pessoas por dia morrem nas nossas rodovias federais e a gente quer diminuir esse número em até 50%. O melhor seria que ninguém morresse. São vidas que são ceifadas, famílias que são destruídas e também isso acaba impactando até no sistema público de saúde. Então, a gente pede para que as pessoas não cometam esse tipo de infração, não por medo da punição, mas para preservar a sua própria vida e a vida de outras. Então, muito obrigado, Pamela Vieira, da Polícia Rodoviária Federal. E uma informação adicional, o motorista que disputando um racha ou pega, provocar um acidente com morte, também vai ficar sujeito, além da multa, a uma pena de reclusão que pode chegar a 10 anos. Aline.